Música De volta com o Geração, hoje nosso papo é o Carnaval de BH. A nossa reportagem foi a um dos ensaios do bloco Unidos do Samba Queixinho, fundado em 2009 por um grupo de amigos que queriam curtir o Carnaval em BH. No Queixinho a ideia é formar músicos. Samba Queixinho Desde o começo, o motivo principal por fazer o Samba Queixinho é ensinar as pessoas a tocar. Música Com o tempo a gente viu que a gente precisava fazer um algo mais. Música Eu toco na escola de Samba desde criança e o mestre Lauro também. Música Como a gente pensa o Carnaval de uma forma mais técnica, pra gente é importante ter um espaço que tenha esse controle, pra gente não ter interferência de polícia, tempo, chuva. Música Há uns três anos atrás, eu não viajei no Carnaval e fui pra Praça da Liberdade com meu filho, que tinha um ano, e meu marido. E aí nós ficamos encantados com a dimensão da escola, a animação, a maquiagem. E a gente falou, não, a gente quer participar dessa energia boa. Música Quem gosta muito de Belo Horizonte, acaba gostando muito e se envolvendo muito com o Carnaval. A gente tá muito ligado ao movimento da cidade, né, a questão da ocupação, do espaço público. Eu comecei tocando tamburinho. Aquele negócio, né, o mais leve, a gente acha que é o mais fácil, né, só que não, né. Música Para tocar no Samba Queixinho, tem que participar das oficinas e ensaios durante o ano todo. E vai ser meu primeiro ano no Queixinho, de muitos. Tá tudo muito ligado, assim, né, até o ponto de que eu fiz a minha monografia em economia sobre o Carnaval de Belo Horizonte. O Gustavo tava falando lá das dificuldades, né, chuva. Vocês enfrentam essas dificuldades também, né, polícia. Nossa, a vida inteira. Por isso que eu falei, né, a gente é um movimento de resistência acima de tudo. Uma das nossas bandeiras agora com essa gestão do Calil é ver se a gente consegue um espaço dentro do aglomerado de Santa Lúcia pra gente desenvolver as nossas ações com mais qualidade, tranquilidade, dar um pouco mais de conforto para os componentes, enfim. Um galpão, né, assim como o do Queixinho, né, ali no Pais Parás. É, um galpão, seria. Mas no caso do Vila, ele tem que ser específico dentro do aglomerado de Santa Lúcia porque é pra gente não perder essa identidade com o local, sabe? Essa particularidade das escolas e dos blocos, eles levantam essa bandeira do território, da comunidade, sabe? De valorizar, principalmente a gente que é de comunidade, carente. A pessoa se sentir pertencente daquela coisa, né, do ambiente onde ela vive, ela trabalha e ela pode tocar, se divertir também. E se sentir orgulho, né, de ter orgulho de pertencer, de morar naquele local. A gente trabalha muito isso, sabe? É o que a gente fala de pontos positivos que uma comunidade tem, né, porque a maioria da sociedade só vê os negativos. Você queria perguntar no outro bloco. Mas, igual, tanto o moço da entrevista falou, quando vocês já falaram, a interferência da polícia é muito grande nos ensaios? Olha, lá no caso da Vila, eu vejo da seguinte forma. A polícia, ela, na minha opinião, ela já é repressora de natureza. O que eu sinto e me deixa muito triste é uma repressão, assim, um pouco da sociedade. Hoje, o Carnaval do Belo Horizonte está discutindo muito o que é esse Carnaval. O que é isso? Para onde que nós vamos? E a Belo Horizonte, como um todo, tem que entender que Carnaval é esse que ela quer. Porque, por exemplo, ela vende para o país inteiro, que tem um dos melhores Carnaval, mas está tacando a polícia em cima da gente. Não pode ensaiar, aí não pode fechar uma rua. Não tem dinheiro para os blocos de rua. Não tem, entendeu? Pouquíssimo para os caricatos, pouquíssimo para as escolas de santo. Falta de estrutura mínima, tipo banheiro químico nas ruas. Isso está melhorando. Eu acredito que esse ano eu tenho visto um diálogo maior nesse sentido. Teve uma reunião dos blocos, da prefeitura. Mas a infraestrutura necessária, você veja que o Carnaval, a partir do momento que se vende o Carnaval de Belo Horizonte, então se vende o Carnaval como o Carnaval dos blocos, isso significa que existem grupos enormes de pessoas trabalhando sem incentivo nenhum para que aquilo ali aconteça. E já que existem esses grupos que estão trabalhando sem incentivo, sem reforço, a infraestrutura mínima para esses grupos é o mínimo que pode ser feito. Nós temos aí diversos centros culturais, por que não podemos ter acesso a esses centros culturais, por exemplo, para fazer? Já existe o espaço, por que não pode haver uma agenda para que os blocos possam ocupar esses centros? Os centros são exatamente nos bairros, então aquelas escolas daquele bairro poderiam ocupar aquele centro de maneira organizada, autogestionada. Uma estrutura mínima é necessário começar a pensar, não só do dia do Carnaval, não só de banheiro químico, não só da BH Transistar ou não na rua para fechar aquele, mas de tudo, da estrutura da preparação. O ano e todo. O Carnaval, ele precisa daqui para frente ser visto, não somente como uma festa, mas é um movimento, sabe? Que precisa estar sendo discutido, fomentado durante o ano inteiro. Estrapola fevereiro e os dias da festa, né? Não é só farra mais, sabe? Tem outras coisas, tem outros elementos. Tem a formação dos jovens, né? Exatamente. Tem a questão da economia, sabe? A produção, a geração de emprego. O Brasil vivendo essa crise aí, a gente precisa de emprego. É. E isso gera economia, dinheiro para a cidade, né? Quem mais quer perguntar, gente? Eu queria perguntar, igual ele já respondeu, que ele tem essa paixão pelo Carnaval, pela família dele. Eu queria saber, Danaiara, de onde surgiu essa paixão pelo Carnaval. Não sei. Não sei. Eu sei que um dia eu precisava estar no Carnaval, assim. E aí começou, comecei. Eu tenho um armário de fantasia em casa, gente. Vocês não estão entendendo. Tem uma parte do armário que é só para fantasia de Carnaval, assim. Sempre gostei muito, assim. Quando me entendi por gente, eu já gostava. Mas não é uma tradição na minha família, de fato. A minha história é um pouquinho diferente. Geralmente a história é assim, né? Família cresceu com isso, cresceu... A minha história é realmente diferente. São vocês que fazem as fantasias? Sim. É a gente que faz. Por exemplo, lá no Vila Estrela, a gente está com três barracões. Tem um de fantasia, tem um de alegoria. Por isso que eu falei, é uma produção de uma ópera. Então, tem costureira. Nós estamos com duas costureiras, em tempo integral, produzindo. Então, a gente faz tudo. A gente não usa fantasia. A pegada do Angola é exatamente você reforçar as suas questões da cultura e da estética negra. Então, mas não é fantasia. Isso é importante dizer. A gente vai de turbante, mas a gente não está fantasiado. A gente está, porque eu estou aqui de turbante hoje. A gente usa turbante na vida. O Angola também tem uma pintura facial, que é uma característica do bloco ali, que muda de ano em ano e que tem todo um conceito por trás, uma pesquisa por trás, para não ser só a gente estar usando porque está todo mundo usando. A gente tem que, mais uma vez, eu insisto nisso, a gente tem que saber de onde as coisas vieram, porque elas acontecem e dar crédito para elas. Nós temos muitas dicas boas para o carnaval, né? Desse ano, dos próximos anos, escola de samba, bloco caricatos, blocos de rua. Dá para saber nas redes sociais, né, gente? Aonde vocês vão desfilar, onde vocês vão ensaiar. Sim. Então, terminou o carnaval, vocês já podem começar. Não é isso? Não terminou, não. Já pode começar agora. Já pode começar agora. Tempo está correndo. Gente, muito obrigada. Sucesso para o Vila Estrela, para a sua tentativa de sempre manter o bloco de pé, né? Sem dúvida. É uma luta, né? É uma luta, mas uma luta prazerosa acima de tudo. E estamos muito felizes, vamos fazer um grande carnaval nessa cidade. Continuar a tradição, né? Continuar. Mesma coisa você, né, Ara? Sucesso para o bloco. O bloco cresça, a bateria cresça. Um carnaval excelente para todos nós. Muitos anos de carnavais bons aqui em Minas Gerais, nas cidades também. Sucesso para vocês também. Obrigada pela presença. Obrigada para você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Instagram da Assembleia. Geração Fico e por aqui. Mas até a próxima, hein? Tchau. Música 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 Música